Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá botando pra bocar Vou botar pra bocar, ah, vou botar pra bocar, ah Vou botar pra bocar, ah, vou botar pra bocar, ah Vou botar pra bocar, ah, vou botar pra bocar, ah Vou botar pra bocar, ah, vou botar pra bocar, ah Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá voltando pra bocá O tempo fechou, várias nuvens pretas Hoje a previsão é que vai chover você Hoje a previsão é que vai chover você Hoje a previsão é que vai chover você O tempo como que tá gostoso caralho Aí foi horrível Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá voltando pra bocá Como dá pra bocá Pode chover, pode trovoar O negão que foi horrível tá voltando pra bocá O tempo fechou, várias nuvens pretas Hoje a previsão é que vai chover você Hoje a previsão é que vai chover você Hoje a previsão é que vai chover você Fica de joelho 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 Há um tempo como que tá gostoso caralho Aí foi horrível Fica de joelho Fica de joelho Fica de joelho A CIDADE NO BRASIL